Música No final do ano de 2016, a Down AgroSais lançou uma iniciativa ousada, que é o Movimento Contra o Desperdício. André, me conta um pouquinho como é que funciona esse movimento, o que ele vem agregar? Bom, o Movimento Contra o Desperdício a gente lançou no ano passado e surgiu como? Numa visita a campo, conversando com o produtor, a gente apresentou o nosso programa que chamava Cada Tomate Conta, onde que a gente mostrava para o produtor de tomate, no caso, que a perda de um único fruto por planta, no final representa um prejuízo de 55 caixas de tomate por hectare. Quando a gente fez essa conta para um produtor de tomate, já tradicional, ele ficou assustado com a conta, porque ele sabia que perdia, mas ele não sabia quantificar. Então a gente parou e falou, nossa, se isso é novidade, essa quantificação para um produtor de tomate, então o desperdício ao longo da caideia é muito maior. Então foi daí que nós tivemos a ideia, conversando com muita gente, de criar um movimento contra o desperdício, que é uma forma da gente combater o desperdício dentro da porteira, onde ele vai ter mais produtividade e com isso, no final, a gente diminui também a fome, o prejuízo de alimento e também faz um bem para a sociedade através de uma ação social, linkado a um atributo técnico do lançamento do nosso produto ano passado, que foi o Delegate. André, só para explicar um pouquinho melhor, hoje em dia no Brasil é um alto índice de desperdício, como é que você tem revertido essa questão no movimento? Bom, pelo atributo, um dos principais atributos do Delegate, que é o altíssimo efeito de choque, ele cessa o dano mais rápido. Se cessa o dano mais rápido, a gente está salvando aquele fruto. Então, essa quantidade de frutos salvos, quando eu falo de 55 caixas de tomate por hectare, é mais de uma tonelada de tomate, é muita coisa. Então, a gente está, para cada 10 quilos de Delegate, ele vendido, ele vai ter uma quantidade muito grande de alimentos salvos e o nosso distribuidor parceiro dentro da região, ele escolhe uma instituição de caridade e parte dessa arrecadação de Delegate, a gente vai estar ajudando essa instituição de caridade dessa forma, ou seja, a gente combate o desperdício no início da porteira e combate a fome no final da cadeia produtiva. Esse movimento é possível participar dentro do Brasil inteiro? Os produtores têm acesso? Têm acesso, nós temos, dentro dessa primeira fase do projeto, nós temos 15 distribuidores nas principais regiões produtoras e não é só tomate, a gente tem também o movimento para melão e também para maçã no sul. Só que o conceito do desperdício vale para qualquer produto de hortifrute, ou seja, então qualquer produtor, dependendo da cultura, pode estar participando do movimento contra o desperdício, melhorando a produtividade e também ajudando uma instituição de caridade junto aí à parceria com os nossos distribuidores em cada região. E o bom é que um bom movimento causa um efeito muito positivo em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o produtor, desde a gente como fornecedor, produtor, o distribuidor e o produtor rural. E uma coisa muito bacana é, um dos lugares que a gente lançou, a adesão foi imediata e principalmente de associações de produtores que gostaram da ideia, sindicatos rurais e outras entidades do meio rural. Então, uma boa causa, causa bom movimento e é um movimento contra o desperdício. Correto. Eu conversei com o André Batista, que é gerente de marketing da Down AgroSize. Aline Meladete para o Portal AgroLink.